Ontem, o presidente Nicolás Maduro chamou de volta para Caracas o embaixador venezuelano em Brasília. Foi embora. O Brasil e a Venezuela estão entrando numa rota de rompimento diplomático, que começou com a negativa do governo brasileiro em reconhecer as eleições do Maduro e a tomar posições muito estranhas, a meu ver, muito ligadas aos interesses dos Estados Unidos, de demonização da Venezuela, que culminou, a meu ver, também com o veto da Venezuela com o parceiro do Gris feito pelo governo brasileiro. E agora, se parte, acho que faz um acirramento desse conflito. O que está acontecendo nessa área diplomática? E por que essa briga com a Venezuela nesse nível, Janino? Olha, eu me preocupo com essa inflexão à direita da diplomacia do governo Lula. Eu acho que o governo Lula tem que priorizar os BRICS. Tinha muito tempo que tinha defendido era necessário, antes da disputa eleitoral na Venezuela, a participação da Venezuela nos BRICS, porque se a Venezuela entra nos BRICS, pelo seu papel como reserva de petróleo e de gás, você fortalece, no plano geopolítico e mundial, essa área dentro dos BRICS. Eu acho que é uma espécie de consertão ao imperialismo à União Europeia. É equivocado. Eu discordo da função do governo sobre as eleições da Venezuela. Se você tem uma relação de Estado, você tem que respeitar essas instituições. Ao respeitar essas instituições, você tem que aceitar as decisões delas, sim, com a soberania, não em promissão nos assuntos internos, alta determinação dos povos, mesmo tendo divergência com o governo da Venezuela. Você tinha que reconhecer as decisões do Estado venezuelano, que é o Estado soberano. Esse erro continuou exigindo atas. Esse erro continua mais grave ainda quando o Brasil veta a entrada da Venezuela nos BRICS. Eu acho que isso compromete os elementos básicos da nossa política externa, que é o artigo 4º da Constituição brasileira, que está lá, o que descreve como princípio fundamental da política na relação do Estado brasileiro com o outro. E compromete, de maneira profunda, a integração latino-americana. Viu, Leandro? Porque como é que você vai fazer uma integração latino-americana estabelecendo esse tipo de veto? A integração latino-americana e a própria formação dos BRICS não é por ideologia, nem por afinidade política, é por interesse geocubblico e interesse econômico. Portanto, eu apelo ao governo Lula, ao governo brasileiro, que faça uma revisão profunda dessa política de relações com o Estado venezuelano. A Venezuela é alvo de sanções, de discriminação, de tentativa de golpe e de pressão do governo imperialista dos Estados Unidos. E eu acho que o Brasil não devia adotar essas atitudes que adotou em relação à Venezuela. E o prejuízo maior vai fortalecer o cerco à Venezuela, indiretamente as sanções, os boicotes, e compromete aquilo que é estratégico para um país como o Brasil, que é a integração sul-americana. A integração sul-americana é um princípio estratégico para o Brasil que não tem conflito, para um país que tem a cooperação, para um país que só quer fazer dissuasão para fora da América Latina. Então, e um país que tem que respeitar a diversidade. Nós não estamos fazendo um golpe por unidade política ideológica. Então, você faz as críticas ao governo da Venezuela, mas respeita as decisões do Estado e isso não pode interferir nas parcerias geopolíticas e estratégicas.